Vitória No monte chamado Caveira Um inocente foi condenado Sem nenhuma compaixão Uma coroa de espinhos Em sua fronte foi colocado Pés e mãos foram travados Na cruz Quanta agonia Jesus ali passou por você e por mim Tudo suportou Com seu rosto desfigurado Como um cordeiro sofreu calado Tudo por amor Eram três horas da tarde Quando Jesus expirou Respirou Respirou O sol escureceu O véu do templo se rasgou A terra A natureza chorou E Jesus Desfigurou Como um cordeiro O corpo da cruz O corpo da cruz foi retirado O corpo da cruz foi retirado Jesus Jesus reviveu Jesus reviveu Jesus reviveu Jesus reviveu Jesus reviveu Pra nossa vitória Pra nossa vitória A morte venceu A morte venceu A morte venceu Amém Amém Deus abençoe Amém Amém Amém